E vocês mal percebem, eles pousam, eles pousam sobre você e quando eles picam você, você já pegou a malária. Você pode ter aquilo por 15 anos, malária, e você pode morrer daquilo, ele diz. Mas olha o que o profeta diz aqui para nós. E eu tinha aqueles nativos em suas choponas, os nativos africanos, com os pernilongos nas pernas dele. Eles nus, pernilongos, mordendo-os, pernilongos que transmitiam malária e não incomodavam aqueles homens. Aí o profeta perguntou, por quê? Eles haviam desenvolvido imunidade. Tinha uma inoculação dada por Deus. Aqueles homens tinham sistema imunológico forte, que o pernilongo vinha, picava eles, mas eles não sentiam nada. O próprio corpo deles combatia aquele mal que vinha de fora. Mas se um americano fosse para lá, e o pernilongo viesse, picasse, e ele não tivesse vacinado contra a malária, ele seria infectado. Sem sistema. O povo está fraco. O povo só come enlatado. O povo só come comida que não tem vitamina, que não tem nada disso. Por isso que o povo está fraco. O povo está com o sistema imunológico fraco. Pega qualquer doença que existe. Aí depois vem aí um corona, alarma nas pessoas, e as pessoas ficam tudo atalentadas. O profeta disse, olha, nós precisamos fortalecer isto. Agora, nós vivemos através disso. Nosso corpo necessita ter isto. E se não fizermos, então estaremos sujeitos a todos os tipos de doenças. O profeta está dizendo na mensagem. Comunhão. Parágrafo 106. Está falando em fortalecer o sistema imunológico para você ficar forte contra as doenças que vêm de fora. Senão você vai acarretar muitas doenças para a sua vida. Mas tem uma receita boa. Deixa eu pegar isso. Tem. Tem uma receita boa. Receita boa para vencer qualquer doença. Coronavírus, 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 vírus não sei o que, vírus não sei o que. Receita boa. Alimentação e oração. Isso aí vence qualquer coisa. Deixe seu corpo alcalado. Alimentação correta. E oração. Deixe seu corpo forte. Sua imunidade sobe lá para cima. E você combate qualquer doença. Agora veja. Pega aqui a Pedra Branca hoje. Pegue a Pedra Branca hoje. Vai fazer uma votação. Pegue os jovens. De até 17 anos de idade. Pergunte para eles assim. Chega ali. Para eles e faça essa votação aqui. Quem está me vendo aqui na internet vai vendo. Qual é que você quer comer? Esse aqui? Ou esse aqui? O menino ali já disse que queria esse aqui. Veja. Você quer esse aqui? Ou esse? 98% da população iria querer esse aqui. Agora, esse aqui é produzido pelo homem. É industrializado. É enlatado. Não tem nenhuma vitamina. Só te faz mal. Teu sistema vai lá para baixo. Mas esse aqui é produzido por Deus. Esse aqui tem vitamina. Esse aqui te faz forte. Esse aqui fortalece o teu sistema. Por quê? Porque esse aqui foi produzido por Deus. Você já viu lá no Éden ter isso aqui? Mas lá no Éden tinha isso aqui. Tinha ou não tinha? Antes do pecado, esse aqui não tinha não. Mas esse aqui tinha. Era? E por que o povo não come o que é produzido por Deus para ficar forte? Ao invés de comer o que é produzido pelo homem. É por isso que é um bando de fracos. Um bando de fracotes. Daniel, quando estava na Babilônia, Daniel disse. Ó. Ó. Vocês vão comer das iguarias da Babilônia e do vinho do rei. Da mesa do rei. Vocês vão comer da mesa do rei. Daniel disse. Não, não, não. Dez dias só. Me dê legumes e água. E tá bom. Me dê legumes e água e tá bom. E depois, teste. Olhe para nós e olhe para os Babilônicos. Teste. Quando foi fazer o teste, Nabucodonosor disse. Eles têm inteligência dez vezes mais do que os Babilônicos. Pode olhar lá em Daniel, capítulo 1. Mas o que foi que ele pediu para comer? Legumes e água. Menino. É isso. Ó. Eu estava olhando isso aqui, ó. Isso aqui. Foi o homem que produziu. Isso aqui foi produzido pelo homem. Por isso nós temos um bando de fracote. Um bando de fracos. Morrendo. Adoecendo. Porque come mais isso aqui, ó. Enlatados. Industrializado. Mas isso aqui foi produzido por Deus. Isso aqui estava lá no Éden. Antes do pecado. Isso aqui estava fora. Nunca esteve no Éden. É isso. É isso. É isso. Aí surge uma coisinha. Aí vem o alarme falso. É o corona para lá e o corona para cá. E o corona não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. E o povo para ficar pensando porque como pensa sinceras. Para o povo pensar que vai adquirir a doença para eles adquirirem mesmo. Mas quando você pensa que Deus está cuidando de você e Deus cuida de você, para que preocupação? Não sei o que você pensa que Deus está cuidando de você e Deus cuida de você e Deus cuida de você.